Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Aponte aqui chegando, mano, pra trazer mais um vídeo de Free Fire A gente fica uns diazinhos aí sem postar vídeo, galera Mas estamos aqui de volta trazendo aí as novidades aqui do nosso joguinho tão querido que é o Free Fire, né, galera? Galera, tem muita novidade aí chegando, né? Inclusive, a data da calça angelical, galera Já já a gente vai falar aí a respeito da data da calça angelical Então se você tá por dentro dos vídeos e quer... Ou quer ficar por dentro dos vídeos, mano Se inscreve aí no canal e ativa as notificações pra você não perder os vídeos, beleza? Galera, faz três dias que eu não posto o vídeo É verdade Vamos entrar aqui, vamos dar uma olhada aqui e ver o que tem de diferente aqui Aí, galera, falta um dia para o evento Redenção 2.0, né? Que vai ser dia 4, ou seja, amanhã E amanhã vai ter a loja da gangue aí, né? Onde você vai poder estar trocando aí muitas coisas bacanas lá E vai ter também a planta no lobby, na partida, aliás, nessa plantinha aqui, ó Que você vai estar andando e você vai encontrar ela E você vai poder fazer a animação dela e tal E, aliás, você vai fazer emote pra ela E quando você fizer a emote, mano, o que vai acontecer? Ela vai crescer, vai começar a crescer E vai liberar os tokens aqui, ó Só que, cara, eu sinceramente acho desperdício esses tokens virem dessa forma na planta, mano Porque quem que ainda não conseguiu pegar tudo que tem na loja da gangue, né, mano? Eu acho que todo mundo já pegou porque teve muito token espalhado pelo mapa Então não tem necessidade de estourar esse aqui pra pegar token que a gente já pegou todo mundo, cara Se você ainda não conseguiu pegar, mano, comenta aqui embaixo Caso você ainda não conseguiu comprar tudo lá da loja Aqui eu vou entrar aqui na loja Caso você ainda não tenha conseguido pegar tudo isso aqui, ó Comenta aí, mano, mas eu acho que todo mundo já conseguiu Oh, será que não? Então, logo, todo mundo já liberou isso aqui e já pegou, né Então, mano, agora só resta comprar isso aqui, ó Mas isso aqui, velho, pô, a gente consegue comprar isso aqui rapidão, né, mano Isso aí pegando isso aqui no meio da partida Eu acho que não tem necessidade disso aqui Dessa árvore de lobby, né Lembrando que você tem que vir aqui eu fazer a sua coleta aqui, ó Pra você conseguir ficar em top 100 Só que isso aqui também, cara, é outra coisa Mano, eu vou comentar aqui E vocês comentam aqui embaixo também, se vocês concordam comigo Cara, tem muita gente que bugou esse evento aqui E a Garena não fez nada, cara Olha só, como é que o cara pode tá com 222 emblemas, mano Ó o outro aqui, ó, 213, 204, mano Não tem a mínima possibilidade da gente que não fez o bug Conseguir ficar no top 100 E a Garena simplesmente vai premiar eles Que fizeram um bug Que fizeram coisa errada no jogo Vai premiar eles com as skins E a gente vai ficar chupando o dedo, velho Não, nada a ver, irmão Vamos ver aqui, alegria de login Hoje, né, é o segundo giro Provavelmente vai vir o ticket diamante aqui pra mim A mochila é... A caixa de loot é muito difícil chegar hoje Não falei, ó, vai vir o ticket A Garena vai deixar ela por último mesmo Né, como sempre E aqui amanhã a gente vai tá pegando essa mochila aqui Muito da hora também, beleza? É, vamos mais aqui Vamos ver o que tem mais Três da vez Esse evento aqui ainda tá Tá funcionando a partir de 20 diamantes É, eu já vi umas pessoas usando essa skin Comenta aqui se você já pegou Eu tava doido pra pegar essa moto, velho A skin da moto Era a chance que eu tinha de pegar essa skin da moto Mas eu tava esperando um airdrop especial Pra eu poder comprar, né Pra eu poder comprar a Dima bem baratinho Mas não veio Então vou ter que ficar só na vontade De ter a skin de novo dessa moto, velho Vamos ver o que mais que tem aqui Pet skin Lontreta Sakura Cara, ela chegou E essa skin também é muito da hora Mas, cara, sei lá Quase ninguém usa, né, mano Tem gente que até desabilita o pet, mano Deixa eu coletar aqui E vamos falar agora a respeito Do evento que vai trazer a calça angelical, né Se a gente for aqui no calendário A gente tá vendo aqui Aqui no dia 4 Ela vai tá disponível pra gente por login Por três dias, né Três dias só E aí você pergunta Sim, mas e aí, quando que ela vem? Normalmente, cara Quando termina o período de prazo aqui De uso dela Aí vem ela pra você comprar, né Porque eles primeiros Eles te dão gostinho De você ver como é que ela é e tal E depois eles te mostram Ela lá na loja pra você comprar Então se vai ser por três dias Vai ser dia 4 Aí vem 5, 6, 7 Então no dia 7 Ou no dia 8 Provavelmente de 7 pro dia 8 Vai chegar o evento aqui pra gente O evento O nome do evento é Magias Premiadas, né Onde vai ter a chance De você pegar também Os samurais zumbis Zumbificado, tá Além, é claro Da Claro, a tão sonhada A calça angelical Esse evento Quem vazou o banner dele Foi o Morfeu Lá do canal Free Fire News Inclusive essa imagem Que tá aparecendo É lá do site Free Fire News Do Morfeu, né Que ele mostrou aí Que é o Magias Premiadas Onde vai ter a chance De vir A calça angelical Beleza Então show de bola, galera E o álbum de figurinhas Galera Muita gente Tá bom aqui Fazer login Já apareceu aqui Já da calça angelical Você vai fazer o login Dia 4 do 7 Às 4 horas Até o dia 5 do 7 Às 4 horas Então vai ser no dia Vai ser no dia 4 mesmo Que vai chegar ela Beleza Você vai fazer o login Vai pegar ela por 3 dias Então isso que tá não Iniciado o evento E o evento Chame de volta também Que volta também dia 4 Como que vai funcionar o evento Você vai poder convidar aqueles amigos seus Que não entram aí A mais de 7 dias no game Você vai pedir pra ele entrar Tá Você não precisa nem convidar Você liga pra ele Manda o zap pra ele Fala Aí coleguinha Faz tempo que você não entra Você vai vir aqui nos seus amigos Olha só Você vem aqui na sua lista de amigos E você vai procurar aqui Quem é os seus amigos Que estão a mais de 7 dias sem jogar Tá No meu caso aqui Eu não tenho nenhum aqui Cara Os que estão a mais de 7 dias sem jogar Vai aparecer aqui Né 7 dias 30 dias 15 dias Aí você vai ver o nome dele E vai mandar uma mensagem pra ele Seja através do jogo No jogo não vai dar Porque ele se ele não entra Né Então você vai mandar no zap dele No facebook Vai aqui em amigos de plataforma Se você tiver Vai lá no facebook E fala Aí cara Entra lá Quando ele entrar aqui É importante que ele faça isso Ele tem que entrar aqui Vim aqui nos amigos E vai ter uma opção aqui Do chame de volta Tá Aí ele vai pegar Clicar aqui nele Ou vai estar aqui na primeira E vai ter um campo aqui em cima Pra você colocar O ID Tá O seu ID Como que você vai pegar o seu ID Você vai abrir aqui Justamente aqui Você vai clicar aqui no seu nome Tá E vai vir aqui E vai copiar o ID Aqui ó Copiar o ID E vai mandar o seu ID pra ele Ele vai entrar aqui E vai digitar o ID dele E aí você vai poder Tá pegando aí Esse evento aqui do chame de volta Tá Onde você vai estar podendo aí Concorrer até A essa caixa aqui ó Que vai dar até 99 tickets De arma royale Além dessa prancha E essa caixa de loot Aqui junto Beleza Vamos ver Ah cara Eu tava esquecendo Mano Tem um outro lance aqui ó No anúncio Vamos aqui no anúncio Você vê aqui Esquadrão dos espíritos Tá O que que é isso Duração do evento Vai ser do dia 3 Até o dia 9 Tá Então são 6 dias de evento Onde você vai girar Pra conseguir recompensas E toques Pra criar pacotes Quando você entrar aqui Deixa eu ver se já tá abrindo O meu ainda não tava Aqui Pronto Esse aqui é um evento Cara Que é bem roubado Fala Não me diga E ele vai tá dando Essa skin aqui ó E essa aqui Que são as principais Essa aqui Eu acho que nem tanto Acho que poucas pessoas Vão querer Mas o porquê Que ele é bem roubado Cara Porque você vai girar Aqui ó No mínimo Você vai precisar De 3 giros Pra você conseguir Pegar uma dessas E isso se Em cada giro Vamos por Girei uma vez Caiu aqui Girei a segunda Caiu aqui E girei a terceira Caiu aqui Aí eu conseguiria Pegar aqui O que é muito difícil Tá Então se 3 giros Pra você pegar aqui Aqui seria 5 giros E aqui seria 3 também Mas como eu disse Ele é muito roubado Porque Às vezes você gira Eu quero pegar essa Mas aí cai Esse tokenzinho Aqui ó Cai esse aqui Entendeu? Então eu já perdi um giro Porque eu quero Esses dois aqui Aí eu giro de novo Caiu cartão aqui Giro de novo Cai esse daqui Entendeu? Então vai É muito difícil Muito difícil Esse evento É bem roubado É complicado Mas se você quiser fazer Se você conseguiu Se você conseguir Essa skin aqui Mano Comenta aqui no vídeo Tá Comenta aí E quantos diamantes Você gastou Pra gente ter uma base Assim Se tá roubado Ou não Beleza galera Então esse evento Aqui ó No momento da gravação Desse vídeo Agora são 4 horas Da manhã E 13 minutos Ainda não tinha saído O banner dele Tá legal Então por isso Que eu tô fazendo Por aqui Beleza Então galera Se você assistir o vídeo Até aqui Eu acho que eu mereço Um like Então deixa o like Compartilha esse vídeo Com a galera Se inscreve aqui no canal Se não for inscrito E ativa as notificações Pra você não perder Os próximos vídeos Beleza Eu vou ficando por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Agora sim Fiquem todos com Deus E eu fui